Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu queria trazer esse joguinho pra vocês, vamos conferir juntos aqui o The Port Prototype, tá? Parece que, né, que tão falando que esse jogo aí tem aquela pegada de um record, vocês lembram de um record que foi apresentado aí, que deu aquele bafafá, né, deu o que falar aí, o jogo era fake, que não sei o que, até os próprios desenvolvedores colocaram no Twitter, né, os assets e etc, mostrando tudo certinho, né? Só que esse aqui parece ter a mesma pegada do jogo, feito na Unreal Engine 5 também, vamos testar como é que esse game aqui, é um game de terror, aliás, é um game de terror, eu não estou com mais idade pra tomar susto, jumpscare, tomara que isso aqui não tenha tantos assim, mas eu quis trazer esse joguinho pra vocês aqui pra gente conferir também, né, como que tá em si Bom, aqui em settings ele não tem muita coisa pra mexer, só tem a qualidade de alternar pra alto e low, eu tô testando na 3070 aqui, certo? Eu acho que o jogo até pega 60fps tranquilo aqui, aparentemente tá pegando 60fps, tá? Eu estou com a 3070, como eu disse pra vocês, e não tem como mudar mais nada, sensibilidade, volume, só alterar a qualidade gráfica, e a gente tá também em 4K aqui pra ver se, né, vai segurar aí Mas eu vou até desativar as informações do Afterburner pra gente ter uma experiência interessante aqui, beleza? Ó, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, é um conteúdo um pouquinho diferente, né, normalmente eu não trago jogo de terror pro canal, mas realmente eu quis testar pra ver qual é desse game aqui, se tá bom ou não, beleza? Bom, se gostar desse vídeo já deixa aquele likezão maroto aqui no começo pra ajudar na divulgação, e se você for pegar alguma coisinha do AliExpress, utiliza os links na descrição ou no comentário fixado, beleza? Ajuda demais também Então se bora lá pra gameplay, vamos lá Então estamos aqui, pessoal, até, né, desliguei as luzes aqui pra ter uma ambientação melhor Espero que não tenha tantas loucuras assim Bom, graficamente o jogo, né, tem aquela pegada meio embaçada Aquela body game maroto, quando você dá os passos, né, é claro que não tá igual um record, né, um record parecer muito mais realista da forma que foi gravado também, né, então É complicado dizer Mas aqui já temos uma demonstração pra jogar, menos mal, né Atire, eu tenho alguma arma aqui ou não? Aparentemente não tem nada não Vai estar escuro aqui, hein, bicho Vou dizer pra vocês Como é que eu vou me localizar nessa escuridão aqui, mano? Tá maluco? Dá pra você correr também, dá um shiftzão muito doido É, ali não era pra ainda não, mano É, os sons também, vocês viram que o som do ambiente é meio bizarro, né, sinistrão mesmo Eu não tenho interação aqui Só assustei com o meu próprio passo, mano, tá louco Vamos aqui A interação é o E Mas eu desliguei, ó O que tava mais... Ah, tá É veras interessante Temos luz Temos luz E temos uma... Uma pasta ali, hein Temos uma pasta ali Em termos de realismo, né Isso aqui deixa um pouco mais próximo, né, da realidade Principalmente por causa da câmera, né Acredito eu que o grande feito aqui seria a câmera E o filme Grain, né Tem um filme Grain, assim, meio exagerado, acredito eu Temos a nossa pasta, man Ó Springfield Armory Pegamos a braba, hein Pegamos a braba... Nossa, mas sensibilidade aqui tá uma beleza também Uia, meu amigo, calma lá, meu nobre Diminuir mais um pouquinho aqui Esse pá ainda tá um pouquinho alto, mas, né, melhor assim Atirei Física parece funcionar aqui, né Mas acredito que só em certos pontos da porta, não é? É Só onde tinha que quebrar mesmo, a física funciona Ó o Rei 3 Capetossauro, bicho Calma lá, meu nobre Já falei que eu não tenho mais idade pra isso aqui, não Calma lá, meu nobre Já falei que eu não tenho mais idade pra isso aqui, não Calma lá, meu nobre Não vou nem entrar ali Tá tudo escuro mesmo Não tem lanterna, não tem nada Eu vou pra onde tem luz, filho Não quero nem saber Tinha um jogo também que chamava ILL Não sei se vocês chegaram a ver Era um jogo que também, cara Tinha uma pegada survival horror Onde você atirava nos inimigos Começava a desmembrar os braços, as pernas Então eu achei interessante aquele game lá Mas parece que não teve mais novidade dele, né As correntinhas Balançando Fisex puro Closed Seis vídeos aí Nossa, arrepiou agora, bicho Aí sim Aí sim, mano Esse é o tipo de jogo que eu não quero jogar Nunca mais na minha vida, cara Olha o strafe Chegando o strafe O pior que isso aqui, cara Assim, é excelente, né Pra quem gosta desse tipo de De ambientação Assim, tá Tá excelente Eu gostei pra caramba Esse jogo pesa 2 GB, basicamente, tá Não tem Não tem nada de De história Nem nada ainda não, tá Tá bem cru Tá bem cru, certo Desenvolvimento, mas Já dá pra ter uma boa noção Do que a gente pode encontrar aqui, né Mano Nossa, mano Meu céu, bicho Eu não sei se eu tô indo certo Ou se eu tô indo errado Eu só sei que A coisa não é muito boa não Às vezes você começa a travar Nos cantos aqui, né Isso é É normal Pro início Eu acho que tinha que ir pra lá mesmo, hein Mano Ou não Vou voltar pra lá Uma corridinha Uma corridinha Ambientes claustrofóbicos, né O negócio é feio, vi Não sei se vocês viram um meliante Aqui do lado do pilar Mas só ia falar pra você O negócio tá Ah, tem uma portinha aqui Maluca, bicho É É descer da escuridão Ou passar pro outro lado ali Vamos ver aqui, né Bom, acho que Deixa eu ver se tá ok A gravação aqui, né Galera Acho que tá Tá ok, sim Tô gravando com a placa de captura ainda Aí, ó Pra quem gosta desse nível de De terror Tá valendo a pena, viu, mano Pra mim com jumpscare Eu passo Porque Você é louco, velho Olha que isso aqui É uma lanterna Pode vir 10 agora Pode vir 10 Estão preparados Caralho Rapaz, eu não jogo isso aqui não Você tá maluco, bicho Ó Pior experiência possível, tá Pelo amor de Deus Experiência eu falo de cagaço, tá Tá bom de sensibilidade alta Que eu já posso sair doido Eu já posso sair doido daqui Aí é pique, hein, mano Ah, ixi Parei já Parei aqui, mano Parei aqui, eu falei Com jumpscare Eu passo, tá Meu Deus do céu, bicho Perdei até botão Que não sei nem o que eu fiz Aqui Deve tá gravando Três vezes seguido aqui Poxa, meu nobre Podia ser um terrorzinho Mais psicológico, né Acho que Não sei se tá gravando ainda Acho que tá gravando ainda, mano Pelo amor de Deus Terrorzinho mais psicológico Nossa jumpscare Que isso é louco, mano Eu não vou terminar isso aqui não, rapaziada Sinceramente Só pra mostrar pra vocês mesmo Que o negócio é É bizarro Eu curti, eu curti, mano Eu curti, mas eu não vou terminar isso aqui não, mano Você tá maluco Já falei Eu não estou com idade Meu coração já não aguenta mais, mano A gente já está velho Pra isso, entendeu Ó, mas pra quem Quiser Dar uma pesquisada no jogo Eu vou deixar no comentário fixado Pra vocês aí, certo Pra vocês pegarem e testarem vocês mesmos aí Cara, eu achei uma experiência, assim Muito da hora Esse tipo de câmera, assim Os ambientes mais fechados Eu acho muito interessante Dá um medo, realmente Pra mim não é uma realidade Igual um record foi apresentado Talvez pela resolução que os caras colocaram Vídeo, resolução baixa, etc, né Ou os presets de movimentação Que já fizeram aqui Mas, realmente, esse jogo aqui Cara, se ele for lançado mesmo Se tiver um orçamento legal E for lançado, for terminado Eu acho que vai ser um negócio Da hora Pra quem gosta desse gênero aqui, tá Pra quem gosta desse gênero Eu gosto bastante de jogo de terror Survival Horror, pra mim É a melhor coisa do mundo Nossa, deu uma craquelada no áudio Bizarra agora aqui Vou até abaixar um pouco mais Como eu estava dizendo pra vocês Eu gosto muito de gênero Survival Horror Mas, esse tipo de jogo aqui, cara É pesado pra mim, é pesado Eu tenho certas fobias disso aqui Principalmente de Obscure Mas, o que vocês acharam do game, hein, rapaziada? Comenta aqui pra mim, certo? Se vocês quiserem que eu termine esse jogo em live Eu faço em live, hein, mano Faço em live, não sei Vai ser difícil Mas a gente pode tentar terminar Acho que não é tão longo, não Deve durar, o que, uma meia hora? É uma demonstração, basicamente Dependendo de como você ficar preso no local aqui Mas acho que em torno de meia hora Você termina ele tranquilo, tá? Mas comenta aí se vocês querem Esse jogo no canal novamente, beleza? Pura? Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Se gostou, deixa aquele likezinho maroto Pra te dar na divulgação Muito importante Faz com que o YouTube divulgue o vídeo Para as outras pessoas Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda Ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhuma novidade A respeito dos jogos e emuladores em geral Gostaria também de agradecer Aos membros do canal Que contribuem financeiramente Pra eu continuar a trazer esse tipo de conteúdo Agradeço de coração aos membros E se você for adquirir alguma coisinha do AliExpress Utilize aqui meus links na descrição Ou no comentário fixado Que me ajuda bastante também, beleza? Forte abraço a todos vocês Até o próximo vídeo Ou a próxima live Valeu, falou E até mais Fui Tamo junto Tchau